Bom dia Brasil, bom dia a todos os admiradores do trabalho do Ara Cibeli Fraga. Ara Cibeli Fraga semeando a marcha pitada para todo o Brasil. Já entregamos em 26 estados brasileiros. Aproveita para fazer o vídeo deste belo potro, o Rayon. Rayon é um potro com 39 meses de idade, passando por um processo de goma, mas já mostrando que é um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a beleza expressiva que tem esse potro. O potro bonito, uma morfologia ímpar, muito dócil. Um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Isso não é diferente não, viu? Isso é estranho. É show papai! Sou vaqueiro no destino.